Se preocupa retirando umas quartas de final? É, você já tem o engage do Nautilus, sabe? Se tivesse algum suporte que não tivesse o engage, por exemplo, se fosse um Thresh, que não tem uma iniciação confiável, uma outra coisa assim, eu até entenderia você ver a necessidade de pegar alguma iniciação... Você é tão confiável o Nautilus pra chegar no Azir, no Draven, sendo que tem muitos recursos, você é? Pode ter um clique, pode ter um clique. Não é, mas ele precisa de distância, né? Ele vai iniciar, sabe que ele tá pela parte de cima, então é bem tranquilo pra ele iniciar, e o Nautilus não tem tanta mana, se dá recalda por isso, vai recuperar no Furtomel agora. Dragão Infernal, ótimo dragão pro time da Splice. Muito simples, a Splice entrou, avançou, visão no lado de baixo do mapa, não encontraram o Klyde, e vai nascer um próximo aí logo mais. E agora o Klyde tá 6, ele vai chegar. E eles vão pro dive, viu, Nautilus? Pra onde você vai, meu filho? Não tem pra onde correr, o Force Blood é do Klyde. Sou faker ainda que inicia... E aí o Klyde vai tentar correr o mais rápido possível. Aí ele pode aparecer pelo top, o Klyde não tem ultimate, mas tem o atordoar. Exatamente, ele tenta aproximação, o Klyde agora sofre o dano, enquanto isso tenta o atordoamento do Visite Art, boa, chegaram na Rek'Sai, acaba cobrando muito bem, o Kahn perde o flash, ainda pode ser eliminado, atordoamento na Rek'Sai, ele tá tentando o tempo de recarga pra se curar, tenta ainda conseguir o alcance, Visite Art vai pra cima, mais um tiro da Tog, e ele vai sobreviver! Foco dos dois agora é quem sabe um dive pra cima do Kahn. O Kahn não tem flash, mas já tem ultimate, e o Menoid tá chegando, tá sendo visto pela Sentinela, mas eles vão dar tempo. Exato, são três contra um, ultimate também do Orden, ele tenta pelo menos ganhar um pouco de tempo, atoa que tá no Menoid, e ele vai conseguir sobreviver, e o Zerzy garante eliminação. Poderia ter um Draven com seis itens, não quer uma Kai'Sa. É, Tichinha. Vou te falar que eu prefiro. O Q da Kai'Sa dá mais dano que três machadas do Draven. Até ela chegar no Ranger pra dar um Q nele, o Draven recuperou toda a vida com o machado. Fica a discussão aí, né? Draven ou Kai'Sa, né? Bom, enquanto que aqui na rota superior vai cair a primeira torre da partida, né, por conta do Arauto que foi invocado, vamos ver se ele de fato vai levar. É difícil aqui pro VizChat fazer alguma coisa, né? Então vai cair de fato, e aí o Kahn vai ficar cor isolado. Devolveram todo o recurso pra ele, que ele tinha sido eliminado duas vezes, poderia ficar atrás, ele para o momento, fala, toma... Ok, dois a um, mas, pô, pelo menos, né, lógico, mais forte aí. Pra espaço. E olha o ultimate! Foi! Nossa, mano, nem vai... Nossa, levantou a da torre. Olha isso! Ele tirou ele da tier 1 dele, pra tier 1 do outro lado. E não existe realmente uma vantagem numérica pra esse class, agora sim, porque o Faker tá dando recall, mas olha... Nossa! Nossa senhora! Ele ainda tem flash, porém ultimate do Ward, e acaba sendo eliminado! Que lindo por chão do Northcaring! Que jogada do Northcaring! Não deu tempo do Ted fazer nada. Flash, curado, Ted tem tudo, e não conseguiu utilizar, porque foi rapidamente eliminado. E o VizChat quer mais? Exato! Mais um puxão! Dessa vez no Faker, ele tenta se reposicionar, porém nem sai do lugar! Sentinela de controle no pé do Faker, o Faker deu 3 hits na Sentinela ainda, tentando clicar, destruir a sua primeira torre na partida. Exato! E com isso também lidera no Worn, e o Worn. E a Ska até sabe disso, a Ska até sabe que eles estão sem 3 ultimate pra lutar. E é por isso que eles estão ali, meio que forçando, meio que esperando uma sentença do Mata pra iniciar. Nossa, o Northcaring agora, acaba indo pra cima, pode ter o Drift garantido, primeira eliminação! Ainda por cima, o Manoide tenta sobreviver, virar bastante dano, o primeiro abate em cima do Faker, finalmente iluminado o Ted, enquanto que o Konecton vai segurando a backline, ainda tenta se reposicionar o Kobe, double kill nas mãos do Ted, um após o outro, eliminado é 3, double kill nas mãos do Ted! E a Splice foi muito fechada, tentando o abate no Faker, eles até conseguem eliminar o Faker, mas deixam o Ted livre, e que entrada do Khan, que linha de frente que ele fez, segurando todo o time da Splice, pra vencer a luta, dar um triple kill pro Ted, pegar o dragão, empurrar a torre da rota do meio, e a SKT pegar toda a vantagem do jogo. Cometem o mesmíssimo erro. Tem sedento, o Azir também tenta entrar no jogo, cada vez mais o Renekton nesse falo, já tá, né? O cara realmente foi a grande linha de frente. Agora sim, pode ser o momento, porque dessa vez eles tem os recursos, porém é um dive, o Khan tenta sobreviver, cai finalmente agora, o Norskere também pode pagar a conta, por enquanto o abate pra cada lado, rampage na parte do Ted, o Ultimate passa, tem que voltar pra base agora que sai, mas é uma boa luta da Splice, que vai levar a torre. De novo, eles iniciam, eles forçam pra dar um picote. Agora, enquanto que teve, o Khan voltando pra base, comprando um cronômetro, a equipe da SKT tem 3 cronômetros pra essa luta, que pode ser uma luta decisiva, o Ultimate do Warner, foi suprimido, o Norskere, dois abates, perderam o Draven, neutralizado, o Faker tenta ganhar o máximo de tempo possível, o Clint ainda vai seguir posicionando, o Ultimate agora também do Ryze, vai caindo após o outro, a SKT pode sofrer o Ace, Ace, Spice que vai para o Barão. A Splice sabe, tem que clicar, Ace, Barão, e vantagem pra Splice no jogo, eles querem continuar vivos na disputa pela semifinal. É isso mesmo, meu caro amigo Barão garantido pela Splice, vamos ver como é que eles vão utilizar o Sim, do Scanner, mas a SKT pode segurar o jogo, mas pra quê? E agora, como é que vai ser o foco aqui da base, porque tá chegando o Ultimate em cima do Zerze, não pegou ali o Sai da frente, passa o Ultimate, a Gata da Morte, não elimina a Rek'Sai. Quantos túneis a Rek'Sai colocou, e o Khan agora se virando no Dive. Não tenta se repulsionar, porém é pego o Orne, é toque tá virando em cima dele, tá chegando o restante agora da SKT, é cobertura e proteção, Vigichat eliminado, pode ser cobrado agora também, nossa mata, acaba não encaixando, mas o Imanoide ainda vai cair pelo que aparece, neutralizado, e o Barão acaba agora sim, sendo finalizado. Depois mais um em cima do Imanoide. Tem que ver justamente o continuação, e o Kobe e o Norsekele só desistindo, fala amigos, adeus. Resiste por mais tempo, fecha o quarto item, o Kobe, foi pra dentro de Nashor, do lado do Imanoide, três itens finalizados também, o Rise gigantesco, e olha o Kobe, tá correndo, é flash, ótimo zone, ótimo zone, mas lembrando, o Euclid ainda tem a aproximação, e tinha o teammate, vai ficando pra trás, que jogada isso. E aí ficou, como você falou, pra ter recuado, e ter voltado pra jogar de outro jeito, Barão feito pro Splice. É, agora sim é o Barão pra finalizar o jogo, a Splice. Eles tentaram fazer, utilizar o combo que a gente falou no começo do jogo, o teammate do Skarner e Lanterna do Trash. Vai lá ter luta. Exato, vão tentar a aproximação, lembrando que o Kobe não tem o seu flash, Anjo, Guardião, e vai ficar no meio também. Eu já acertei. O cano durou cinco milésimos de segundo. Mas ali, todo mundo já tinha respondido da Splice, ele nem ia conseguir chegar na lanterna pra clicar. Um grande erro, que vai custar o jogo, custou o Barão, e custará o jogo pra equipe da Splice. Exato. Temos quarta partida. Exato, Splice só perde se quiser, enquanto que o Vizitati utiliza agora, o seu cronômetro, tenta ganhar o máximo de tempo possível, pelo menos garantir uma eliminação, ainda segurar no desespero a base. A sentença mesmo pegando, ainda assim, a perseguição é intensa. A luta estoura. Lindo ultimate do Faker. O Northcadre ainda tenta sobreviver. Causa muito dano, mas perde o Draven. Ainda tenta ali o Faker operar o milagre. Reposicionado, mas os Minions vão causando bastante dano. A perseguição dos Earths. É mais um Ace nas mãos deles. Só o Renekton sobreviveu. Na verdade, volta à vida. Nexus ficando exposto. A segunda toy do Nex sendo focada. e a Splyce vence a partida. Nexus destruído. A Splyce mantém o sonho europeu de vencer a SKT vivo. Dois.